E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal NMAX Clube Santa Catarina. Hoje eu vou falar para vocês sobre os tributos da NMAX. Vou falar referente aos tributos em Santa Catarina. Esses valores podem mudar de estado para estado. Eu peguei minha moto dia 27 de dezembro de 2016, vai fazer um ano agora mês que vem. Eu tenho uma anotação aqui dizendo que eu paguei R$ 463,00, mas só está escrito isso. Eu não me lembro em que valores que são esses referentes ao quê. Eu acredito que tenha sido do despachante, do licenciamento e do emplacamento do DPVAT da moto. Então deu R$ 400 e poucos aí, porém esse ano acabei de pagar. Esses valores foram R$ 185,50 do DPVAT e eu acabei de terminar de pagar aqui no computador R$ 79,25 do licenciamento. Lembrando que eu estou pagando antes, que só vence dia 15 de dezembro. O que saiu mais caro na verdade foi uma multa que eu levei lá em Joinville ainda, quando eu morava lá, que saiu R$ 298,28. E tem também a transferência que eu vou fazer da moto de Joinville para Floripa. Então esses valores aí ainda podem mudar. Porém, esses valores são valores que muita gente me pergunta. Foram R$ 185,79 e R$ 25,00. Vamos ver aqui quanto que vai dar tudo. É o meu gasto anual com a documentação dela, né? R$ 185,50 mais R$ 79,25. R$ 264,75, se eu não me engano foi mais ou menos essa média que eu gastei ano passado também. Talvez eu acho que um pouquinho menos, porém teve o valor do despachante, que como eu prestava fazer logo para pegar a estrada no outro dia, eu acabei pagando acho que R$ 200,00 a mais e acabou dando R$ 463,00. Então, resumidamente aí deve ter dado R$ 200,00 mesmo do despachante, porque dá R$ 1,00 a menos desses R$ 264,00 que tem aqui hoje. Então, é um vídeo rápido só para dizer para vocês aí mais ou menos quanto que eu pago de documentação da NMAX anual. Eu acho um valor bem baixo, porque no carro dá em torno de R$ 600,00 e tudo. Então, assim, se você não tem multa como eu levei ano passado e não tem que fazer a transferência, é essa média que fica de valor. É um valor bem baixo, contando que é um veículo que você transita pelas vias e que, assim, de acordo com amigos que moram nos Estados Unidos, disseram que nos Estados Unidos se paga IPVA, DPVAT, essas coisas, de acordo com o peso do veículo, né? E aqui no Brasil é de acordo com o valor do veículo. Mais um jeitinho brasileiro de conseguir tirar mais dinheiro da população, né? Mas, enfim, R$ 264,75 é um valor barato. Então, assim, é isso que eu estou pagando para ter a minha NMAX de documentação. Beleza? É um vídeo simples, rápido, feito aqui no quarto de hotel. Eu estou hoje em Maringá. Só para informar para vocês aí quanto que eu gasto de documentação anual com a NMAX, sem contar essa transferência que eu vou ter que fazer essa semana para pegar a documentação nova e a multa que eu levei. Aliás, os guardinhas estão andando com a maquininha moderninha, né? Para pedir o arrego do... Enfim, não vou falar para não gerar polêmica aí, mas é isso aí que está acontecendo. É radar para todo lado e eu não vejo os caras orientando o trânsito. Eles só querem arrecadar. Falando nisso, eu vou falar rapidinho antes de terminar o vídeo. Ontem a minha esposa foi parada numa blitz, ela estava com a lead dela. E o guarda pediu a documentação dela e falou assim, seu documento está vencido. E ela falou, não está. Ele falou, seu documento está vencido. E ela falou, não está. Aí ele falou, vence amanhã. Ela falou, vence amanhã. Não está vencido ainda. Então, hoje ela está indo buscar o documento dela. Só que ele estava querendo dar um migué nela, querendo multar ela, alegando que ela estava com o documento vencido. Para vocês verem como os caras são mau caráter, eu acho. Não são todos. Tenho amigos policiais, mas alguns são. E eu acho que os caras devem receber comissão por causa disso. Só pode ser. Mas enfim, foi só um desabafo. Fiquem aí com o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi só um esclarecimento de quanto que eu gasto de documentação anual com a Animax. Para quem está pensando em comprar aí, vale muito a pena, beleza? Um abraço a todos. Deixo um grande abraço aí aos meus inscritos, às pessoas do canal, que estão sempre acompanhando aí os fiéis inscritos, que estão sempre acompanhando os meus vídeos. E difícil lembrar do nome de cada um, porque tem muita gente. Muita gente manda e-mail pedindo para mandar um salve aí. Então, deixo meu abraço a todos aí, porque não dá para lembrar do nome de cada um. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Fui.